E aí galera, é Iago aqui pra mais um vídeo de Minecraft junto com ele, Authentic Rodopeador de Fogo Games. E aí Iagão, suave na nave, mano, você tá de boa na lagoa, Iago? Eu tô de boassa na lagoa e ó, olha mano, esse poder do Authentic Games parece uma salamandra de fogo, cara. Iagão, ó, vou tacar lá no sol, tá vendo? A bola já tá maior do que o sol e vai! Foi, mano, ó. Nossa, mano! Caraca, até usei o poder errado, mano. Cara, ficar do lado do TT só toma dano, cara, é muito forte. Mano, esses poderes do Authentic pegam muito dano em área, velho. Olha que legal, velho. Eu jogo fogo, ó. Quando eu saio eu jogo fogo, quando eu pulo também, ó, tá vendo? Então, cara, meu, é muito bom esses poderes em área. E, família, se você gosta de Minecraft e Avatar, já deixa nos comentários, hashtag time fogo terra ou terra fogo. Aí deixa do jeito que você quiser, porque olha esse cara. Meu, é muito forte as habilidades dele. E, ah, ó, aprendi uma coisa nova também, ó, TT, ó. Eu vou regenerando vida. Inclusive, eu consigo até upar já essa habilidade de tanto que eu fiquei usando. Cadê? Aqui, ó. Eu tenho duas novas... Sério? Ela já tá funcionando? Eu já tenho... Isso, eu tenho duas novas habilidades que eu consigo melhorar, TT. Que é aqui, ó. Essa aqui de restaurar a vida. Ó, vamos melhorar essa daqui, ó. Agora eu consigo melhorar mais vida. E a de espinhos, TT, que, inclusive, já tá no nível máximo, ó. Que isso? Que susto. Eu tô tacando o poder do fogo lá, Iegão, do raio de sol, velho. TT, olha só. Olha só, cara. Essa minha nova... Ó, pera aí, ó. Deixa eu ver. Aqui tá no... Olha só. Nossa, foi mal, foi mal, Iegão. Eu tô, mano, meus poderes estão... Meu, eu tô olhando aqui. Tá me tacando fogo. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha a minha nova habilidade. Minha nova habilidade, não. O último nível da minha habilidade. Se liga. Qual? Do espinho que você fala? Do espinho, é. Aqui, ó. Não tem, Iegão. O quê? Olha isso! Caraca, Iegão. Joga de novo, velho. Nossa, Iegão. Caramba. Olha onde eu vim parar, velho. Nossa. Meu, sem dúvida, eu acho que essa aqui é a habilidade mais forte que eu tenho, cara. Vai lá, vai lá, vai lá. Joga de novo. Olha. Olha isso. Nossa. Eu vou, mano. Chega mais uma, velho. Olha. Cuidado, fogo. Fogo do... Do raio. Do raio. Olha. Mano, Iago. Nossa. Olha o combo. É o combo. Nossa, meu. Vai muito ti. Vai muito ti. Curte demais, ó. Ó. Nossa, eu morri. Ó. Meu, se os meninos tentarem chegar perto, cara, a gente joga, mano. Manda ali o combo. Ó. Olha o combo. Se liga. Aqui eu venho. Ela não funciona mais pra frente, não, velho? Então, eu acho que ela não funciona mais pra frente, não. Ó. Só... Seguro. E combo. Nossa, Iagão. Ó. Eu fico, mano, preso aqui agora, velho. Então, cara. Nossa, muito bom. Pode falar, Iagão. Você acha que eu tô forte e você tá muito mais, né, velho? Ah, e eu... Galera, eu queria fazer um experimento junto com o TT. Será que esse fogo dele põe fogo mesmo? O TT, sobe. Sobe, mano. Ó, Iagão. Pera aí. Vou lá, vou lá. Sobe aqui, mano. Ó, venha, venha. Agora pra mim é rapidinho. Ó, Iagão. Eu tenho ali, ó. Eu coloquei algumas TNTs ali do lado. Vai lá. Taca ali, ó. Vamos ver se ali pega fogo, ó. Vamos ver, galera, se esse desafio... Ih, ó. Pegou fogo, pegou. Mas a TNT não pegou fogo. Tenta jogar lá no último. Vou tacar a bola de fogo ali, ó. Lá naquela lá embaixo, tá? Taca ali fogo. Vamos ver se é bom. Agora, Iagão. Vai. Ó. Não, foi certinho, cara. Mas não pegou fogo. Cuidado, eu tô com o poder do pulo ativado. Cuidado, vai lá, vai lá. Vai dar uma olhada lá. Será que você consegue ativar a TNT com seus poderes? É, então, isso que eu queria ver, ó. Ó, faz isso, faz isso. Taca fogo. Ó, taquei fogo em tudo aqui, ó. Ué? Ó, nossa, não pegou fogo. Tá. E se eu jogar aquele... O meu primeiro poder, Iagão, que é o moço de todos... Ó. Ah, ele não conta. Vamos ver aqui. Ele pula a TNT, tá vendo? Ah, eu tô vendo. Nossa. Engraçado. Eu pensei que o TT conseguia colocar fogo na TNT pra explodir. Mas bom. TT. Já vimos que não vai dar certo. Agora, cara, já faz muito tempo que esse opo tá aqui, cara. Já faz uns dois episódios. E eu tô muito afim de tentar chocar ele. Será que se eu usar o meu poder de... De habilidade ali da natureza? Será que, tipo, canaliza... Tipo... Porque pode ser que sim, Iagão. Porque ele já é da terra, como você, né? É um dragão verde. E talvez você possa passar um pouquinho do seu... Enfim, da sua energia pra ele também, Iagão. É, então, eu... Ó, vamos lá, TT. Torce os dedos. Vamos ver se eu... Eu vou tentar chocar esse ovo. Vamos lá. Eu tô uma torcida aqui, Iagão. Vamos lá, galera. Torça os dedos. Porque eu tô muito ansioso pra ver o que vem. Ó, três, dois, um e usei. Liga os poderes. Liga os poderes. Liga os poderes, vamos ver. Eu acho que deu boa. Deu certo. Deu certo. Nossa, nossa. Deu boa. Só que eu acho que ele não é meu ainda, né? Eu acho que a gente precisa... Eu preciso domesticar ele, TT. Preciso domesticar. Cuidado. Tem que tomar muita calma com esse dragãozinho, Iagão. TT, aqui na... Aqui na casa central, eu tenho um negócio de pesca. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, você pegou lá com aqueles villages da... Da neve. Vem, 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 vem. Tô chegando. Eu tô chegando, Iagão. Peraí. Tô indo, mano. Eu tô mexendo no Naruto. A minha cabeça da medusa tá aqui, encontrei, finalmente. Eu pensei que tinha perdido a cabeça da minha medusa. A gente pode usar ela também. Nossa, Iagão, e esse... O que é isso daqui, ó, que você colocou? Então, isso daqui, a minha vila vende screw de terra por cinco ferro. Mas é muito caro, cara. Cinco ferro, imagina. Nossa, vai gastar tudo, né, velho? Não, eu quase não tenho ferro. Pois é. TT, vamos lá, vamos encontrar peixe. Vamos tentar encontrar peixe pra domesticar o dragão. Ah, Iagão, você pode tirar dali, dali... É, ali, ó. Tem um lago ali embaixo. Tem um laguinho ali, vamos ver, vamos ver. Sai pulando, sai pulando. E você toma dano de queda? Não, não mais. Ah, Iagão, olha que legal, mano, quando tá com chuva. Cadê, cadê? Vou te mostrar uma coisa do meu poder, ó. Vai apagando. Parece que ele não aguenta, sabe, velho? Ele vai tentando lutar. Ah, é verdade. Ele vai ficando grande e pequeno ao mesmo tempo. Olha que engraçado. Tá, vamos aqui, ó, vamos pegar peixe. Vamos pegar um peixinho aqui, ó. Pegou, mirou. Não, esse peixe aqui não serve. Mirou. Esse daqui... Azul, azul. Vem cá. Pera. Cadê? Não, não. Tá vindo peixe. Só que é só... Tá vindo só peixe ruim. Pera aí. Não, deixa eu... Tem ajuda pra pescar? Tô, ó. Tenta, 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 tenta. Cadê, cadê? Deixa eu ver, velho. Ó. Eu vou fazer assim, ó. Olha como é que eu pesco lá na minha cidade, ó. É desse jeito assim, ó. Nossa! Deu certo? Você só olha aqui, ó. Só vai olhando, ó. O peixinho que tem aqui dentro, mano, ó. Já vai na hora, entendeu? Os peixes viram peixe frito já, mano. Cadê? Ó, acho que tem um peixinho aqui, hein. Cadê? Vamos ver. Ah, não. É negócio de terra. Ó, peguei um Nemo. Ó, Iagão. Tô pegando uns peixes legais até, hein. Cadê? Cadê? Bora, bora, bora. Aqui quantos peixes você precisa? Ah, eu acho que vai depender da fome dele, né, mano? Deixa eu só... Nossa, essa chuva aqui não passa. Pronto. Nossa, esse aqui é a melhor forma de pescar no jogo, né, velho? Ainda bem que você conseguiu encontrar essa vara do... Do village de... Enfim, de neve. Os villagers neve. Conseguiu o peixe? Conseguiu? Peguei vários, velho. Ó, peguei esse. Esse daqui. Nossa, quanta. E esse aqui, mano. Bom, bom. O pufferfish a gente joga fora que não serve pra nada. Então vamos. Vamos lá, vamos lá. Ó, eu vou pegar um pouquinho mais de raw fish aqui. Porque o raw fish, ele serve pra alimentar meu pet da lula, né? Ah, verdade. E o trabalho é meio paradão. Verdade, o pet da lula. O peixinho aqui, Baiacu, ele alimenta o dragão sim, velho. Ah, é? Então traz, não traz, ó. Eu vou... Vou levar pra ti, velho. Vou, vem, vem, bem tranquilo. Eu já tô indo já, ó. Vamos lá. Senão vai que ele foge, né? Vai saber se eu... Vem tranquilo? Vem tranquilo, vem tranquilo. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue domesticar isso. O dragão, cara. Já pensou? Será que... Será que quando ele ficar grande, ele taca a bola de fogo? Iagão, eu acho que sim, mano. E se ele te for de... Como eu acho que ele é de terra, ele pode ter um poder específico só dele, né? Uh, eu acho... Ó, apareceu um coraçãozinho, TT. Eu acho que... Ó, eu trouxe mais peixe, ó. Consegui! Consegui! Tá no meu ombro? Seu? Aí, ó. Nossa, mano. Qual que é o nome dele, Iago? Então, mano, eu não vi o nome dele. Você tem um nome legal pra ele? Vamos ver. Eu acho que ele pode se chamar... Verdinho, velho. Verdinho. Olha que bonitinho, galera. Olha que bonitinho. Que é o... Ah, meu Deus do céu, vai cair. Nossa, caiu, mano. Quase caiu um fogo nele, velho. Você vai matar aí o Verdinho, né, cara? E... Então tá, ó. Ó, o nome dele vai se chamar Verdinho e o hipogrifo é Toddinho. Agora que tá, como é que será que faz pra gente deixar ele crescer? Será que... Também a gente pode chamar... Você pode chamar ele de Mentinha, né, velho? Mentinha? O hortelã... Ai, nossa. Agora eu tenho que deixar ele num lugar bem seguro, porque os poderes do TT, mano, dá dano em todo mundo. Iago, me perdoa, velho. Eu juro que eu queria ter poderes mais... Mais controlados, Iago. Mas eles são involuntários, esse... Né, meu? O que eles fazem? São involuntários. Ô, TT, então eu vou fazer o seguinte. Vamos procurar um lugar novo pra mim testar esse meu novo poder aqui, ó. Super Espírus! Nossa, meu... Não! Não tô a dica! Meu Deus, é muito forte esses poderes. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos encontrar um lugar que tenha bastante... Ai! Meu Deus, vou nem falar nada. Vamos encontrar um lugar que tenha bastante... Bastante monstro pra gente enfrentar e ver se esse poder aqui é bom. Bora! Galera, viemos aqui para o deserto, aproveitar que tá de noite, porque no deserto, quando tá de noite, o bicho... O negócio fica doido. É monstro pra dar com pau. Mob aparecendo no deserto à noite do que é tudo, velho. Então, ó... Não consegue nem saber pra onde você olha de tanto mob que tem. Olha o tanto... Ó, aranha. Aranha vai dar o bote aqui, ó. Ó, já vamos prender ela e já vamos mandar o combo. Olha lá, ó. Nossa vida! Olha isso, TT. Olha lá atrás de você, Iago. Pera, vai, joga, joga, joga agora. Me joga. Meu Deus. Ó, Iagão, boa. Isolou a aranha. Toma. O esqueleto tá indo. Toma. Vamos lá, vamos lá. Combate. Cava o buraco, Iagão. Vamos lá, cava o buraco. Toma. Nossa, eu... Pera, vou te ajudar. Calma aí, Iagão. Vamos lá. O que você tá vindo em cima de mim aqui, ó? Peraí, toma. Toma. Olha isso. Toma. Cara, tamo muito forte. Tamo muito forte. Ah, eu quero testar o poder também do... Como é que é? Da... Daqui, vem cá. Da parede, da parede. Ó, vou levantar a parede. Vem, 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 galera. Vou levantar a parede. E vou cumbar, hein? Toma. Iagão, tá vindo vários, velho. Tá passando, tô passando pela parede. Cuidado. Toma. Olha lá, Iagão, agora. Toma, toma. Será que eu tô acertando? Coloquei fogo nesses bichos, velho. Ó, vou prender. Vou prender aqui, ó. Meu Deus. Tô colocando fogo neles, Iagão. Calma. É que eu tô... Meu, o meu... Eu não tenho um ti, galera. O ti tá indo muito rápido, mano. Meu Deus do céu. Iagão, eu tenho uma única solução, velho. Junta tudo, junta todos. Junta tudo, junta tudo, ó. Junta tudo. Tem, 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 ó. Cuidado. Agora, 3, 2, 1, cuidado, Iagão. Taca-lhe fogo, taca-lhe fogo. Nossa. Realmente tacou-lhe o fogo, mano. Vem, vem, vem. Ó, será que eu... Nossa, mano. Que isso, cara? O que que você fez? Nossa. Eu fui parar quase na lua, mano. Que que você fez, cara? É o meu poder de fogo, Iagão. Ele isola, velho. Ele isola. Eu vi, mano. Eu quase fui dessa pra... Ó, usando. Espinhos. Olha isso. Meu, esse negócio aqui do espinho é magnífico. Ó, aí vai explodir. Nossa, te salvei na hora, Iagão. Salvou na hora. Mas uma coisa... Uma coisa que eu reparei. Iagão, segura aqui, ó, velho. Eu vou juntar tudo isso aqui. Segurei. E agora eu jogo o poder. Então, toma. Toma. Olha, espinho. Espinho pra tudo que é lado, cara. Nossa, e eu taquei fogo no bicho também, mano. Toma. Uma coisa que eu reparei, velho. É... Esses poderes de areia vai muito ti. Consome muito ti, TT. Muito, mas muito ti mesmo, velho. Será que ele tem que ser treinado pra diminuir a água? Eu acho que conforme você vai melhorando as habilidades, eu acho que vai gastando... Nossa. Vai gastando menos ti, cara. Porque não tem como, não. Vai muito ti, ó. Espinhos. Nossa, é muito... Olha isso. É bom que eu jogo todo mundo. Eu jogo todo mundo. Aqui, ó. Usar aqui pra recuperar. Ai, meu Deus. Vai explodir, vai explodir. Nossa, muito bom. Muito bom. Cara. Família. Tem muito mob, Iagão. Muito mob. Cuidado. Me ajuda aqui, velho. Ali, ó. Foca em cada um, foca o seu, velho. Vamos jogar aqui, ó. Toma. Jogando aqui. O meu precisa ser um pouco bom de mira. Toma, ó. Nossa, mano. Muito bom. Cara, estamos muito forte. A gente, ó. Vamos se defender, Iagão. Um fica de costas pro outro, velho. Ó. Ó, aqui, ó. Nossa, nossa casa de areia aqui, ó. Beleza, mano. Pelo menos aqui a gente ficou protegido durante um tempo. Olha aqui, ó. Nossa. Que isso? Do nada, velho. Relaxa, Iagão. Eu tenho espada de fogo. Agora eu não tenho medo desse bicho mais. Toma, meu. Que isso? Se ele vir, ele pega fogo. Do nada. Ó. Atrás, atrás, atrás. Ó. Se ele vir, ele morre, Iagão. Mas o negócio só teleporta, gente. Ó, ó. Foi. Foi, foi. Nossa. Ufa. Caramba, hein. Ó. Eu tô achando que a gente realmente agora estamos ficando mais fortes, hein. Mas, bom. Família. Se você gosta dessa série Avatar e quer continuação, não se esqueça. Segue o TT. Assiste os vídeos dele também que tá incrível. Compartilha com seus amigos. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E fomos. Falou. Tchau. 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 Tchau.